Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia, bom dia pra você que nos acompanha nesta quarta-feira. Bom, Elivaldo, os municípios já puderam ver agora de fato a queda de 40% no repasse da primeira parcela do fundo de participação. Pois é, Nádia, o efeito só não foi maior porque ontem também caiu na conta das prefeituras a divisão dos 79 milhões de reais referentes à primeira parcela do socorro financeiro da União para estados e municípios. Mas a crise financeira nas cidades, principalmente aqui no Piauí, é alarmante, é preocupante, segundo gestores e assessores da Associação Piauí de Municípios. No Piauí, 161 prefeituras estão no índice 0,6, a menor faixa para os repasses do fundo de participação dos municípios. E o mês de junho começa em baixa. A primeira parcela, liberada hoje, representa 115.617 reais. Em relação à primeira parcela do mês de maio deste ano, queda de 40,87%. Para o diretor financeiro da Associação Piauiense de Municípios e prefeito de Muricidos Portelas, norte do Piauí, a crise financeira já compromete a gestão da maioria das cidades. E se a economia não voltar, se a economia não cessar, como ficaria isso? Então, os municípios pialuenses brasileiros estão correndo em sério risco de ir atrás do salário, atrás dos seus compromissos, porque a queda foi muito brusca. No Piauí, o que pode amenizar a crise financeira dos municípios é a primeira parcela de 79 milhões de reais para 224 municípios. Ajuda do governo federal para compensar prejuízos nas contas das prefeituras. O assessor jurídico da PPM afirma que o socorro financeiro da União para os municípios chega na hora certa, mas não compensa os estragos causados pela pandemia do novo coronavírus nos cofres das prefeituras. Na realidade, esse recurso financeiro que os municípios estão recebendo agora só compensam 30% de todo o montante que os municípios estão perdendo. Vamos esperar mais um socorro do governo federal para que esses recursos venham para suprir as necessidades da educação, da saúde, da assistência social e de toda a infraestrutura que os municípios estão passando nesse período de pandemia. Olha aí, como o Elivaldo lembrou, ontem entrou a primeira parcela das quatro do recurso emergencial de auxílio de socorro aos estados e municípios, né? É verdade, foram 79 milhões, no caso aqui do Piauí, para as prefeituras, as 224 prefeituras do estado e 128 milhões para o governo do estado. Mais parcelas serão depositadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do governo federal, ainda nos meses de julho, agosto e setembro. Segundo os gestores, são recursos importantíssimos nessa época de crise, embora não cubram assim plenamente quedas nas receitas dos municípios e dos estados, em relação aos repasses dos fundos de participação e também, Nádia, a arrecadação tributária, em queda também em função da estagnação econômica provocada pelos efeitos da Covid-19. Elivaldo, vamos à última de hoje, eu já sei que é a instabilidade ainda do Ninho Tucano. Nádia, eu não diria que o Ninho Tucano está dividido, não. É organizado, aí, pautado, aí, no projeto de candidatura na sucessão do prefeito Firmino Filho. Ontem mesmo, o vereador Edson Mello informou que amanhã haverá uma reunião, já 12 pré-candidatos a vereador, com o ex-secretário Kleber Montezuma. Aí, eu pensei, sim, então, já está certo o candidato próprio, tudo definido. Quando eu procurei saber se o vereador Samuel Silveira participará dessa videoconferência, ele respondeu que não. Por quê? Porque ele não vai ser candidato, porque ele não cumpriu o prazo, né, não vai ser candidato a vereador. Mas poderia ir lá, dar uma força lá e tudo. Ele disse que segue fielmente a orientação que o prefeito Firmino Filho definiu. Mas quem é o terezinense que não quer ser prefeito da cidade? Disse Samuel Silveira, que está trabalhando nos bastidores para, quem sabe, emplacar seu nome na chapa majoritária da situação na eleição deste ano em Terezina. É político, né, Leivaldo? Ele não pode ser candidato a vereador, porque o prazo não permite. Só resta na política uma candidatura majoritária. Ele vai cruzar os braços? Jamais! É verdade. Samuel Silveira está definitivamente em campo, para o bem de alguns setores e com rejeição de outros no PSDB. Obrigada, Leivaldo. Até amanhã aqui no Notícias da Manhã. Não tem certeza nada. Até amanhã. O Leivaldo volta agora para a rádio Cidade Verde, porque está no Alacorda Piauí.